Deus é justo, Deus é bom, Deus é perdoador. Os judeus achavam que podiam praticar a justiça sem a ajuda do Senhor Deus. Veja o que Paulo falou em Romanos capítulo 10, versículo 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. E o mesmo pode ocorrer comigo e com você. Não tenta estabelecer a sua justiça, não. Sujeite-se à justiça de Deus e você vai ser bem encaminhado na vida. Eles cometeram esse tropeço. Os religiosos sempre cometem. Qualquer um de nós, se passar a seguir regras dos homens, que alguém colocou, talvez até com maldade, para nos puxar para a congregação dele ou para dominar a gente, não vai agradar a Deus. Mas quando você pratica a justiça de Deus, você agrada o Senhor. E é isso que Deus quer que você faça. Veja essa pessoa que foi abençoada, eu já volto para lhe abençoar em nome de Jesus. Os pés eram dormidos e eu não aguentava. Agora... Só está sentindo os pés agora? Agora, depois comecei a cantar aqui as suas orações. Culto, ponto. Como é que a senhora dava, antes dava? Dava assim. E ela segurando aqui, a filha segurando. Quanto tempo você anda segurando assim? Tem quase dois anos que ela segurou. Quase dois anos. Anda normal. Anda, anda, anda. Vai andando, vai andando. Vai andando. Está feliz a filha ali. Agora vamos orar. Querido Pai, não entendemos tudo. Entendemos muito pouco. Mas nós queremos, Deus, fazer melhor. E eu oro por todas as pessoas agora. Pai, ajude essa pessoa. Pai, eu vou mandar todo o mal que está na vida dela embora. Doença, dor, sofrimento, saia dessa vida. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o YouTube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo. E se quiser assistir em segunda mão a qualquer mensagem do Missionário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho